. Tem o Barrios, perna direita na bola, 37 e meio, o Grêmio tem a chance de pular na frente, encostar nas cabeças do brasileiro. Autorizado, correu para a bola, perna direita do Lucas Barrios, bateu, é gol! Gol do Grêmio! É do gringo, é do goleador, ele é letal, ele é mortal, ele é Lucas Barrios para o Grêmio! Forte, uma patada de perna direita! E o Lucas Barrios aos 38 minutos e meio de bola rolando nesta etapa inicial! Forma o descontrole na arena, marchou! Vem o Michael, o Michael deu bom passo, bom passo no Léo Moura, Léo Moura trabalhou no Luan, tem liberdade para jogar, puxou para a perna direita, passou pelo primeiro, Ainda o Luan, interior da grande área, puxou para a perna canhota, botou para a elevação, a bola é boa, Léo Moura no troca de passes, Gaston dominou, tirou o Luan, bateu, é gol! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! Sem se apavorar, só no tapa! A bola sobrou no Gaston dentro da pequena área, ele tentou meter de calcanhar, mas ele deixou de calcanhar também para o Luan! O Luan dominou, de perna canhota chegou chutando! E aos 48, no último lance do jogo, Luan forma o descontrole na arena, Luciano!